Depois que tomei isso, acabei com toda a dor no corpo, joelho e inflamação. Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos ao nosso canal! Hoje vamos falar de um chá para você tomar à noite minutos antes de deitar. Muitos já têm esse costume de tomar chá antes de deitar e com certeza isso faz muito bem para o nosso corpo. Conseguimos absorver muitos nutrientes e propriedades dos ingredientes do chá que tomamos à noite enquanto dormimos. Por isso, esse chá que você vai aprender hoje com apenas dois ingredientes vai ajudar muito o seu organismo e cuidar dele enquanto você está dormindo. Mas antes de continuarmos, se é a sua primeira vez por aqui, comente de qual cidade você nos assiste, pois assim iremos te conhecer e te dar as boas-vindas. O primeiro ingrediente do nosso chá é a banana. Quem aqui gosta de banana? Eu gosto de comer banana várias vezes ao dia e uma dessas vezes é um pouco antes de dormir, no formato de chá. Chá com banana é excelente, principalmente para melhorar a qualidade de sono da nossa noite. No chá com essa fruta, a gente não precisa descartar a casca dela. E o melhor é que pode ser tanto a banana verde como a banana madura. Muitas pessoas não sabem, mas a banana possui algumas substâncias que amaciam a mucosa digestiva inflamada. Essa inflamação no nosso sistema digestivo pode desencadear vários sintomas desagradáveis, como por exemplo, diarreia e muita dor abdominal. Quando você estiver sentindo esses desconfortos e consumir a banana, com certeza ela vai aliviar muito esses sintomas. Já a banana verde é excelente para tratar sua constipação pela quantidade de fibra que ela possui. A banana madura também pode fazer isso, principalmente se você mantiver a sua casca. Mas para consumir a casca de diversos alimentos, temos que cozinhar antes, por isso o chá é uma excelente alternativa. Essa fruta ainda possui alguns compostos anti-inflamatórios que podem ajudar a tratar a artrite e gota, que é uma condição inflamatória. Foi comprovado em vários testes que o consumo regular dela é eficaz para tratar os sintomas e processos inflamatórios de condições geomáticas. Além de ajudar a eliminar o causador da inflamação, ela alivia também a dor, o que é muito importante. Já que nesses casos a dor é algo presente, podemos contar com a ajuda da banana para eliminar o excesso de toxinas e de líquidos do nosso corpo. Por tudo isso, podemos usar a banana a nosso favor e melhorar em todos esses aspectos. A banana ainda é excelente para a nossa pele e o nosso cabelo. Isso é só mais um dos motivos para o seu consumo. E o nosso segundo ingrediente, não menos importante, é o boldo. Muita gente não gosta de chá de boldo, mas eu tenho certeza que dessa combinação com banana, você vai gostar. Pouca gente sabe, mas o boldo tem um efeito estimulante sobre a circulação sanguínea e dessa forma pode eliminar várias condições que afetam o nosso sistema circulatório, como varízes ou até o risco de desenvolver trombose. Além disso, o boldo promove a circulação sanguínea em áreas afetadas com reumatismo. Quando estamos machucados ou com algum ferimento, nossa pele fica totalmente vulnerável e exposta a micro-organismos que podem causar infecções ou até mesmo inflamações. E o boldo contém óleos que podem ajudar a evitar a proliferação desses micro-organismos, evitando que elas se multipliquem nos nossos machucados. Podemos utilizar as compressas dessas folhas mornas nos machucados ou até mesmo a água do chá delas. As folhas de boldo também podem ajudar a tratar indigestão, vômitos e intoxicação alimentar, pois ela age como um agente antimicrobiano que ajuda a aliviar esses sintomas. Você já tomou o chá de boldo? Eu acrescentei aqui o boldo, a banana e uma xícara e meia de água. E vamos deixar ferver por aproximadamente 10 minutos com a panela tampada para as propriedades não evaporarem, combinado? Pronto! Agora que eu tirei o meu chá do fogo, vou deixá-lo esfriar por mais 10 minutos. Agora sim, está na temperatura ideal. Agora é só coar e beber. Esse é um excelente chá para se tomar à noite, pouco antes de deitar. Eu gosto de bebê-lo sempre 30 minutos antes de deitar. Ele ajuda muito no sono também. E aí, gostou do vídeo de hoje? Então, se inscreva no nosso canal e não esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo com todos os seus contatos do WhatsApp e com seus amigos do Facebook. Fica com Deus e até o próximo vídeo! Fica com Deus! Fica com Deus! Fica com Deus! Obrigado.